Eu tenho uma aqui do Sérgio Moro, que é justamente ele falando que precisam soltar as coisas pessoais pra conseguir uma terceira via. Você acha que é a possibilidade das pessoas abrirem mão das coisas pessoais, das picuinhas e dos desejos pessoais pra formar uma terceira via consolidada, Pamela? Um tweet nessa? Nossa, mas é muito difícil, né? Com a sede que o João Dória e o sonho de menino que ele tá, né? De se candidatar e ser cabeça de chapa, enfim, acho muito difícil. Não acredito nisso, não. Neto, um tweet só nessa. Você acha que dá pras pessoas largarem as vaidades, as coisas pessoais, pra se unirem numa terceira via? Política, Paulo. É um jogo de vaidades, né? Vamos ser bem sinceros. Eu acredito que há possibilidade de algumas alianças, mas outras eu não vejo com possibilidade nenhuma de se consolidar. Uma delas é Moro e Dória. Por quê? Porque o Dória acha que ele tem capacidade pra ser presidente, assim como o Moro. Então, quando se joga com a vaidade das pessoas, a coisa é mais complicada, né? Tem gente que vai acabar saindo candidato na força do ódio, da raiva ali, só pra tumultuar o jogo político. Agnaldo Vieira, dentro desse pensamento, você acha que é mais fácil ver Moro, Dória, Ciro Gomes juntos ou um cavalo voando? Olha, pra que tenhamos uma terceira opção, que seria interessante, né? Independente das ideologias, é necessário ter uma terceira via pra gente ter uma possibilidade de não ficar preso somente ao Bolsonaro e ao Lula, né? Nós teremos candado Lula, um ex-presidiário, sim, uma pessoa que ficou comprovada as falcatruas também na Petrobras. E nós temos um doido que é o Bolsonaro, né? Que faz algumas coisas boas, mas fala demais e talvez não se releja por causa da sua estática na questão da vacina aqui no país. Então nós teremos, era interessante ter uma terceira via, mas juntar esses três, Dória, Moro, quem sabe Ciro Gomes, aí é aquela história, tá? Mas quem que vai ser o candidato majoritário, o candidato à presidência? Ah, não quero ser vice. E aí já começa a vaidade, como disse o Luiz Neto muito bem, e aí se perde, né? E aí a gente vai ter uma eleição apenas com Bolsonaro e Lula. Quem, Rafael? Eu acho que esse ano aí tem muita gente querendo ser candidato a presidente justamente pra alinhar a possibilidade daqui a quatro anos. Porque todo mundo já sabe, né? Não existe primeira, segunda, muito menos terceira via, existe uma única via. E todo mundo já sabe quem é. Fernando Tupan. É o povo, né? Dá pra conciliar esses nomes, Fernando, de terceira via, pra uma possível disputa aí nessa coisa que tá polarizada entre Lula e Bolsonaro, pelo menos é o que se desenha? Veja só, Paulo Caetano, a terceira via hoje se chama Sérgio Moro, nós não temos outra. Você vê o Ciro, o Ciro fica batendo no Moro porque falando, não, eu sou terceira via, não é o Moro. O Dória pode vir a se tornar uma terceira via, com certeza, porque independente do que acontecer daqui pra frente, ele tem muita coisa pra mostrar devido ao que ele fez no governo de São Paulo nesses últimos três anos, quase quatro anos. Então, a polarização Lula e Bolsonaro só interessa pra quem? Ou só interessa pro Bolsonaro ou só interessa pro Lula. O Moro é um perigo, porque se o Moro vai pro segundo turno, tanto contra o Bolsonaro, quanto contra o Lula, você pode ter certeza que o Moro pode dar uma surra nos dois no segundo turno. Então, eles buscam tirar todo mundo da frente. Quem quer ser ameaçado? O crescimento do Dória vai influenciar no Lula, vai influenciar nos votos do Bolsonaro. E você pode ter certeza que o Dória saindo candidato, o Lula vai ter menos votos em São Paulo, assim como o Jair Bolsonaro. Isso vocês podem escrever aí, me cobrar no dia 3 de outubro ali, que vou estar pronto pra levar a chicotada se eu tiver errado. E a mesma coisa vai acontecer aqui. No Paraná, o Moro vem tendo bastante bem avaliado nas pesquisas que nós tivemos aí. E ele vai tirar voto tanto do Lula e do Bolsonaro. O que acontece? Os dois candidatos, eles ficam, por exemplo, eles gostam, eles querem o apoio, tanto o Lula e o Jair Bolsonaro, querem o apoio do Ratinho Juno. Por quê? Porque precisam dele pra conseguir os votos necessários pra irem pro segundo turno. Se sair o Rodrigo Pacheco, como o governador Ratinho ventilou na semana passada, que ele estaria com o Rodrigo Pacheco, se o PSD lançá-lo mesmo como candidato, vai ser uma pedra no sapato. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma coisa certa, Lula só tende a cair, Bolsonaro só tende a cair e todos os outros candidatos vão tentar tirar uma casquinha e subir. Isso, vamos lá ver o que vai acontecer nos próximos meses.